Olá pessoal, bem vindos ao meu canal de novo. Mais um vídeo, hoje vou mostrar sim a minha Pokédex, não a minha PokéStore. Esta aqui é a minha Pokédex, é aqui como vocês podem ver a minha internet está sempre abaixo. É aqui que vocês vão poder ver todos os Pokémons que vocês já apanharam. Eu só vos vou mostrar a minha, para que vocês possam ver a quantidade de Pokémons. Eu estou quase a fechar a minha, acho que só me faltam 15 Pokémons. É só para fazer as delícias para quem gosta disto. Como vocês podem ver eu já apanhei 134, só preciso de mais 15 para fechar a minha Pokédex. Embora eu já tenha no mínimo 7, 7, não digo 7, mas alguns 10. Mesmo à beira de os fundir, estou a, por 2, por 2 ou 3 candies que eu estou quase a fundir, 10 Pokémons. Onde dos 5 que me vão faltar são os Pokémons singles, Pokémons que não fazem evolução e Pokémons muito difíceis de encontrar. Como vocês podem ver, aqui a minha coleção, eu vou mostrar aqui um pouco da minha coleção também. Como podem ver, eu já achei o trio de alguns, como o Vanossaur, o Charmander, o Squirtle e muitos outros como vocês podem ver. Falta-me a evoluir o Pikachu, onde ainda estou um bocadinho longe de eu conseguir. Falta-me aqui o Fall Peaks, este cachorrinho que está aqui, onde já estou perto, só me faltam 7 candies para poder evoluir. Vocês podem ver. Muitas horas na rua. Muitas, muitas, muitos quilómetros feitos. Já tenho à volta para ir de alguns 600 quilómetros feitos. Estes bancos. Muita força de vontade também. Falta-me fundir aqui, aqui também o aba... ... onde estou ainda um pouco... ... a 2ª, faltam-me só a 3ª... mas ainda estou um bocado longe de eu conseguir, porque tenho que conseguir 100 candies e estou ainda bastante longe de eu conseguir. A seguir tenho este aqui, que eu agora esqueço o meu nome, mas estou perto, faltam-me 3 candies, apenas. Vocês podem ver aqui mais uma quantidade, aqui o 83, não sei que Pokémon é este, não sei qual é o número 83, aqui o dos ovinhos, também estou quase a fundir, faltam 5 candies, senão estou em erro. O mesmo com este, que está aqui ao lado, também faltam meia dúzia de candies, muito perto de eu abrir. A maior parte deles, como eu já tinha dito, estão mesmo muito perto de eu abrir. O que é que falta aqui mais? O 113, por exemplo, que não sei qual Pokémon é. O 115, também não sei que Pokémon é. É de todos os Pokémons que não fazem evoluções. Pokémon Singles. O 132, também não sei que Pokémon é. Mais um Pokémon Singles. Aqui este Caracol, ou Lesma, como queiram chamar. Também já estou perto de, faltam-me apenas 10 candies, para conseguir fluir. O mesmo com este, com este bichinho que está aqui. Também faltam-me poucos candies, para conseguir fluir. Como eu disse, faltam, provavelmente, acho que são mais ou menos 10 os que eu já tenho mesmo às portas, de eu conseguir abrir os outros 5. São pokémons mais raros, ou são pokémons que eu tenho que jantar sem candies, mas mais raros de encontrar para conseguir jantar esses candies. Depois, o 144, também não sei qual é, o 145 e o 146. E tenho a minha Pokédex fechada, onde eu posso começar a jogar a minha segunda geração. Onde eu já vi alguns, aqui não aparece, supostamente já devia começar a outra lista, para baixo. porque quando eu abri aqui o Dragonite, quando eu evolui o meu Dragonite, eu consegui ver meia dúzia deles, a seguir ao Dragonite, da segunda geração, mas onde não me apareceu aqui. E pronto, espero que tenham gostado da minha Pokédex, estou mesmo à beira de fechar, muito pertinho mesmo, muito pertinho. Ainda não fechei, porque eu não jogo fake GPS, ou em computadores, onde podem adquirir qualquer pokémon com facilidade. É por isso que eu ainda não tenho a minha Pokédex fechada, e espero que tenham gostado.